Maravilha! Vamos embora então para o vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, bem rapidinho, deixa eu te falar sobre o nosso material. Aqui no canal você tem o curso completo de Química, todas as aulas aí do Ensino Médio. E você pode utilizar esse material para acompanhar as aulas que você assiste aqui. Então você vai ter acesso aos resumos teóricos das aulas que tem aqui no canal, você vai ter acesso aos exercícios, que já tem os gabaritos lá, tudo arrumadinho, tudo dividido, parte a parte para você, aula a aula, tá bom? O link está aqui na descrição. E agora, bora lá para o vídeo então. Maravilha! Vamos nessa! Olha só, ele fala aqui que no organismo humano alguns elementos químicos existem na forma de íons. Esses íons desempenham um papel fundamental em vários processos vitais participando de reações químicas. Os íons sódio e magnésio, então é sobre eles que a gente vai tratar, por exemplo, são respectivamente envolvidos no equilíbrio eletrolítico e no funcionamento dos nervos. Bom, até aqui é aquela coisa que a gente sempre diz, né? São informações que ele vai te dando, mas que não são essenciais para a resolução do exercício. Então, em geral, no último parágrafo, antes das alternativas, está efetivamente a pergunta que ele quer de você. Então vale a pena, às vezes, você ir direto para ler isso aqui. Porque aí mesmo que você tenha que ler as partes anteriores, você já lê as partes anteriores com mais atenção ao que você vai precisar. Beleza? Vamos lá. Em relação a esses dois íons aqui, o íon sódio e o magnésio, é correto afirmar que são isótopos, isoeletrônicos, isótonos, isótonos, isobras, etc. Bom, a gente precisa de uma análise mais completa, porque aqui ele fala em isoeletrônicos, isótopos. Então, cadê aqui o número atômico desses íons? A gente precisa deles, certo? Então, vamos ganhar um pouquinho de espaço aqui e a gente vai precisar da tabela periódica, certo? Então, está aqui o sódio, ele mostra aqui para nós o número atômico 11 e o magnésio, número atômico 12. Beleza? Então, eu vou anotar aqui 11 para o sódio, 12 para o magnésio. Aí, vamos lá. Vamos pensar aqui primeiro no número de prótons que cada um deles tem. O número de prótons é mostrado sempre aqui embaixo, é o número atômico. O número atômico indica a quantidade de prótons. Então, aqui para o caso do sódio é 11, para o magnésio é 12. Então, já dá para ver que eles não são isótopos. E já daria para saber que não são isótopos só por aqui, porque elementos diferentes não podem ser isótopos, porque o número de prótons é o que define o elemento químico. Então, um sódio não pode ser isótopo de um magnésio, elementos diferentes. Então, isso a gente já eliminaria aqui, isótopo, a gente já eliminaria aqui, isótopo, certo? Duas alternativas a gente já jogava fora. Enfim, vamos continuar. O número de massa, certo? Que é para a gente dizer se ele é isóbaro ou não. Então, o número de massa a gente representa pelo A, é o número que fica aqui em cima, 23. 23 e aqui em cima está o número de massa do magnésio, 24. Portanto, eles são diferentes em termos de número de massa. Consequentemente, não podem ser isóbaros. Não dá para ser isóbaro. Então, vamos lá. Isóbaro ele não pode ser. Então, isso aqui já está errado também. Isóbaro ele não pode ser. Está errado também. Opa, quer dizer que nós já chegamos na resposta? Seria isso? Isoeletrônicos e isótonos. Vamos conferir. Olha só. Isótonos, número de nêutrons. Como é que a gente acha o número de nêutrons? O número de cima menos o número de baixo. O maior menos o menor. Então, 23 menos 11, que dá 12. Aqui, o número de nêutrons. O número de cima menos o de baixo. O maior menos o menor. 24 menos 12, que dá 12. Opa, o número de nêutrons é igual. Quer dizer que eles são isótonos. Certo? Isótonos. O número de nêutrons é igual. E aí, a outra aqui, a resposta que a gente já chegou é a letra B de Boston. Isoeletrônicos. O que é isoeletrônico? Tem o mesmo número de elétrons. Como é que eu ia definir isso? Como é que eu ia provar se tivesse alguma alternativa que me deixasse em dúvidas? Você tem que pensar o seguinte. O que esse mais significa? Significa que essa espécie perdeu um elétron. Porque se está sobrando um próton, ela perdeu um elétron. Sempre é assim. Ou o elemento perde ou ele ganha elétron. Então, se está sobrando próton, é porque perdeu elétron. Quantos ele perdeu? Um. Então, se ele tinha 11, perdeu um, ele tem 10. Esse cara aqui, o sinal de positivo quer dizer que ele perdeu. E ele perdeu quanto? Não é 2 mais? Então, ele perdeu 2 elétrons. Sempre se ganha ou se perde elétrons apenas. Então, ele tinha 12. Perdeu 2, ele fica com 10. E aí, 10 elétrons. 10 elétrons quer dizer que eles são isoeletrônicos. Certo? Isoeletrônicos. Prontinho. Eletrônicos. Beleza? Então, realmente, eles são isótonos, tem o mesmo de nêutrons. Isoeletrônicos, que tem o mesmo número de elétrons. E, realmente, a resposta é a alternativa B de Boston. Maravilha! Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você também pode gostar. E aqui embaixo, o link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar as aulas aqui do canal com os resumos teóricos, com a parte dos exercícios, tudo à mão aí para você. Maravilha? Tamo junto. Vamos nessa. Até o próximo vídeo.